Música 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 Amém. 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 Okay, sagyang na po'to tayagang pagmamapap Ida? O thanks. O thanks. O it is. compact. Ayan na po ba ay pinakalalakas natin jeruk. Pasok sa'kin pagm time ng you are good! O thanks. O thanks. O thanks. You are good. O thanks. O thanks. Amém. 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 A Bíblia devolver Vamos à chegar ai FURODER! FURODER, 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 FURODER! Toma que vem com a canção para o FURODER! A Bíblia devolver FURODER, 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 FURODER!! Vamos lá, vamos lá.